Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre perfil de cor da Sony A6400. Eu sempre vi os vídeos de Giovanni Poir, e aí eu queria ter aquele mesmo look no visual, e um dia eu encontrei também o Rodrigo Baião, um vídeo do Rodrigo Baião, onde ele falava sobre perfil de cor. Inclusive eu queria agradecer o Rodrigo, que eu mandei uma mensagem pra ele e respondeu, e aí me alertou pra um detalhe. Eu nunca tinha uma qualidade de imagem como a deles. E eu tinha um equipamento bom, eu tenho um equipamento bom, eu tenho uma lente boa, e a maioria dos equipamentos, alguns deles já utilizaram e tinham uma qualidade de imagem muito superior à minha. É claro que eu sabia que aquela pecinha que fica atrás da câmera também faz muita diferença, mas eu queria ter essa imagem. Eu tenho um editor Final Cut, tenho um computador muito bom pra editar esses vídeos, né, um Macbook, tem uma A6400, tem essa lente que tá sendo filmada agora, que é a Sony A6400, tem uma lente 18-105, F4.0, enfim. E ele usa esse mesmo equipamento e tem uma qualidade superior. Então ele me falou, meu, verifica se sua câmera tá com o balanço de branco calibrado. Aí eu me atentei e fui olhar, ele tava em automático. E pode ser que isso seja o problema da qualidade de imagem. Então eu fiz, bati o branco, né, da câmera, coloquei lá no perfil, no balanço de branco, fui lá, coloquei no modo personalizado, e aí fiz a câmera entender, pus uma parte branca aqui na frente, e a câmera tirou uma foto e calibrou. E ali ficou calibrado exatamente conforme a minha temperatura de luz aqui que eu tenho agora, que é 5600 Kelvin, mais ou menos. que é o que tá aqui agora no meu, no meu luz principal, na minha Key Light. Então, gente, se você tem uma Sony, se você tem uma da série 6000, e também tem a mesma dificuldade, vai essa dica, porque eu encontrei somente review, pra poder fazer essa setagem somente em inglês, a maioria, né. Então, se você tem alguma dúvida a respeito da A6400 com essas lentes, então compartilha aí, comente, e a gente vai falando aqui, pra poder ter uma imagem com qualidade. Eu não sei como vai ficar, eu tô filmando em S-Log 2, e eu vou agora colocar no meu editor, e fazer as correções de cor, e verificar se ficou realmente bom. Eu tô vendo aqui na imagem, aqui na tela, eu tô olhando pra tela, tô gostando do que eu tô vendo, né. Antes eu olhava e não ficava, nem a captação já tava boa, então você imagina depois, na correção de cor, como eu sofri, e nunca consegui ter um look. E aqui, então, eu tô voltando agora, e pra finalizar esse vídeo, então, se você tem uma Sony, tem um equipamento parecido comigo, comente. E agora eu vou editar, aqui no Final Cut, e a gente verifica como vai ficar essa imagem, tá bom? Esse vídeo. Obrigado, compartilhe aí na sua rede social, e é isso.